Luz por um, meus olhos não veem Nas lágrimas refletidas no espelho Em minha alma Uma galeria de quadros em pedaços Mesmo em si as avanças de inferno Levarás contigo A lembrança do que fomos Num caminho ao longe de todo o povo Sempre vivo Em busca de um passado que não existe mais Nem toda tristeza desvia a atenção A consciência dança em espirais Mesmo no sinta das partes de inferno Levarás contigo A lembrança do que fomos Num caminho ao longe de todo o povo A luz e de todo o povo Se exibir No escuro, meus olhos não veem As lágrimas refletidas no espelho Em minha alma Uma galeria de quadros em pedaços Mesmo em si as avanças de inferno Levarás contigo A lembrança do que fomos Num caminho ao longe de todo o povo Sempre vivo No escuro No escuro Determinando No escuro A lembrança do que fomos Existir Se inscreva no canal